Minha reação quando esses malucos entram em campo Embora eu esteja puto pra caralho Vou tentar não chegar esses vacilões Porque esse time aqui tá uma Eu não sei se é falta de vergonha na cara Ou se é falta de habilidade mesmo É isso que dá vender os jogadores bons E ficar com os horríveis Vai tomar no cu Pelo visto esse é o pior time da nossa história Parabéns aos envolvidos Quem não quiser jogar bola nessa porra É melhor pedir pra sair Tira essa roupa branca Você não é caveira, você é moleque Ouviu? Você é moleque Nem adianta colocar culpa em técnico Poderia ser o Pepe Guardiola que daria na mesma Como se não bastasse Ainda tem que ouvir rival com piadinha de rebaixamento Mas deixa pra lá Até mesmo porque rebaixamento é coisa que nossos rivais manjam pra caralho E o São Paulo é o maior do Brasil Mesmo se estivesse sem série E com o elenco amador Então se você é rival E quer fazer piadinha Pau nesse seu cu É melhor ganhar do Vasco Senão bagulho vai ficar louco Poucas ideias Adeus Acercate a bailar com meus amigos Pasemos uma noite juntos Hoje vai deixá-te levar Por este ritmo Tu corpo quer bailar Ven junto ao meu Te veo bailando O sol Con o pelo dorado E sento o calor Mi amor É o momento Que digamos adiós Estou esperando